fazer um vídeo aqui de atualização da restauração do cadete gsi do remias está ficando bom esse carro aqui agora vou mostrar aqui como está ficando os paralamas do cadete sarita deixou aqui os paralamas na lata não sobrou nada de tinta ficou muito legal é claro que não dá pra colocar material em cima dessa lata aqui sem preparar com wash primer que aqui garante que não vá em corrosão não vai ferrujar olha só nada de tinta esse paralama aqui não foi aplicado nem massa o perfeito olha os vincos bem vivos não tem uma ondulação nada perfeito quero ver esse cadete pintado bordosão vai ficar muito bonito cadete com painel digital e teto solar o motorzão 2.0 esse sim puxa e as portas do cadete também já estão preparadas estão no fundo só falta fazer mais o lixamento do controle de lixamento e já pode receber a tinta e depois eu vou filmar elas depois de lixadinho e daí pintando da mesma forma que os paralamas foi bem pouco material que os vincos todos bem vivos um carro muito íntegro então fica mais fácil de restaurar e aqui depois os frisinho os adesivos aqui gsi vai ficar show de bola e eu vou mostrar para vocês um equipamento que nem todo mundo usa a plane de lixamento aqui sim evita que a lata fica ondulada dá só uma olhada ó fica perfeito e assim vai dando andamento a restauração do cadete e aí e aí e aí e aí